Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Hoje eu quero todas, não vou fazer seleção Na casa da luz vermelha, tá tendo fruto subão É só eu e mais um parça fechando o cabaré Tá tendo disposição, nós que é fila de mulher A casa está lotada, o drink é a vontade Faz strip, pole dance, com muita sensualidade Olha só, mas que ousada, as bandidas enlouquecidas Vou gastar o meu din-din, hoje é dia de orgia, de orgia Vem loirinha moreninha, vem todas que nóis tá tendo Disposição pra gozar, tô curtindo esse momento Vem loirinha moreninha, vem todas que nóis tá tendo Disposição pra gozar, tô curtindo esse momento Hoje eu quero todas, não vou fazer seleção Na casa da luz vermelha, tá tendo fruto subão É só eu e mais um parça fechando o cabaré Tá tendo disposição, nós que é fila de mulher A casa está lotada, o drink é a vontade Faz strip, pole dance, com muita sensualidade Olha só, mas que ousada, as bandidas enlouquecidas Vou gastar o meu din-din, hoje é dia de orgia, de orgia Vem loirinha moreninha, vem todas que nóis tá tendo Disposição pra gozar, tô curtindo esse momento Vem loirinha moreninha, vem todas que nóis tá tendo Disposição pra gozar, tô curtindo esse momento DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas